E aí gurizada, no meio da copa, a gente continua vivendo o jogo do Inter. Gancha colorada, poupando mais o jogo do Internacional. E é o feminino. É o feminino, não é só o... Masculino, é o Inter. Não é só o masculino. Aqui ó. Se tiver um jogo de Hockey, a gente vai. Exatamente. Então gurizada, hoje é a semifinal aqui do Brasileiro Série A 2. O Inter se classificar hoje, tá na Série A. Obviamente, né? É a semifinal, o primeiro jogo foi 1x1 lá no Barradão. Então, eu não sei o critério ainda se a CBF coloca a questão ali do gol fora. Vamos lá. O Inter hoje ganhando, tá na Série A novamente ali. Então, estamos aqui apoiando o Colorado, matando a saudade do Beira Rio também. Faz uns... quase três semanas, se não me engano, não tem jogo. Então, vamos ver o que vai dar hoje. Se sai uma vitória. Mais um grande momento, vitória nacional. Música 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 A vitória liga 2x1, acabaram se gastando ali no final, ficando fora ali do jogo do acesso. As mulheres acabaram chegando muito longe, porque como se sabe elas conseguiram acesso esse ano, contra o Náutico, 100 mil anos, a água do EGN. Óbvio que a gente veio aqui esperando uma vitória, mas a gente tem que aplaudir as mulheres que chegaram bem longe, é algo muito recente ainda aqui no Inter, então a gente vai continuar vindo aqui apoiar os gurias, cada vez mais a gente tem que ter essa noção que elas estão representando o Inter, não importa se é feminino ou masculino, é o Inter que está em campo. Então, estou de parabéns por ter chegado tão perto, óbvio que não aconteceu, mas a situação não é um caso, mas enfim, daqui no máximo 3 semanas aí o masculino desamor vai jogar, eu estou em 4, está muito bem, então vamos ver se a gente consegue manter essa boa fase que a gente estava tendo, e quem sabe o título, não sei, tem que continuar brigando. Mas é isso aí, se tu curtiu o vídeo, deixa o teu gostei aí, se inscreve, é muito importante pra mim aí, pra seguir esse trampo aqui, eu estou fazendo um bom tempinho. Tchau, tchau.